Autogarsas em clima de Natal. Nesta segunda-feira começaram as obras para iluminação e decoração da cidade, aonde as pessoas poderão fazer suas selfies e, claro, desejar boas festas a todos nesse dezembro de 2022. Estamos aqui preparando um ambiente de Natal para receber todas as famílias, não só as nossas famílias autogarsenses, como as que estarão vindo aqui passar o final do ano. Então estaremos aqui preparando aqui nesse espaço, um espaço natalino, onde vai ficar um ambiente bem agradável aqui para toda a população e para os que passam também na BR. E o que esperar dessa festa da cidade no próximo dia 10? Eu soube que já tem duas duplas confirmadas, duas duplas nacional. Como é que vai ser? O que as pessoas podem esperar? Também estamos aí. Então nós começamos aqui na sexta-feira, às 19h, a chegada do Papai Noel será aqui na entrada da cidade. E a partir do dia 7, já estão aí os quatro shows nacionais, nós já começamos a divulgar hoje. A partir do dia 7, iniciar com a missa e após ter um show católico. No dia 8, o show nacional. Dia 9, vai ser aquele momento gospel, que nós já fizemos no ano passado com as igrejas evangélicas e também um show evangélico. E no dia 10, o show nacional também. Então já está aí toda a população de Alto Gás convidada a prestigiar e comemorar o aniversário da nossa querida cidade. Estamos aí com a empresa de saber, terceirizamos o efeito de Natal, né? Então aí, começou os trabalhos delas hoje. Previsão de término é amanhã ou depois termina já de enfeitar. Vai ficar todo enfeitado na Avenida do Agrícola. O São Sebastião vai ser o ponto de referência da população, tirar foto, vai ter lá os presépios, vai ter várias árvores, vai ter várias coisas ali. Muito bonito vai ficar e vai ser enfeitado toda a Avenida 7 de Setembro e os trilhos 7 de Setembro. Quando que as luzes vão se acender? Se Deus quiser, no dia 2. Dia 2 está pronto para se acessar as luzes nossas aí. Primeiramente, quero agradecer a toda a Prefeitura, a todo o pessoal da licitação que nos atenderam. É um trabalho que a gente presta em todo o estado de Mato Grosso e dessa vez aqui na região de Garças. E podem esperar um bom trabalho, com segurança, com bastante novidades. Uma das novidades é o presépio, que as famílias gostam muito, que é para lembrar realmente o momento de Cristo, o nascimento de Cristo, né? O espírito natalino verdadeiro é esse. E também caixas de presentes gigantes, os sinos na Avenida Agrícola aqui. São sinos gigantes também, não são pequenos. Então a gente está procurando fazer o trabalho conforme foi pedido e trazer algo a mais para que se brilhe mesmo o Natal aqui na região. Segunda-feira os trabalhos já estão bem adiantados, né? Sim, começamos hoje segunda-feira, pretendemos entregar na quarta, porém a inauguração, conforme a Prefeitura, a Prefeita, o Prefeito e a Vice-Prefeita nos pediram e o próprio secretário, o Chalita, né? No sábado será ligado lá na Praça São Sebastião, com toda a visitação, inclusive vai ter evento lá junto, né? E lá será o ponto de referência, onde as pessoas poderão ir lá tomar o seu tereré, se divertir, tirar foto, fazer sua selfie e desejar um Feliz Natal para todos lá de onde eles estiverem lá na Praça São Sebastião.